Olá pessoal, aqui é o Tiago Pessoal, muitos de vocês têm me perguntado como é que funciona aqui o modo franchise Recentemente foi a Kim que é uma inscrita aqui do canal já bastante antiga Salve Kim que me perguntou como é que funciona aqui o modo franchise se eu podia realmente explicar como é que isto funciona eu vou explicar para quem está interessado em iniciar aqui então o modo franchise no MLB da Show 22 vou explicar como é que funciona vamos ver aqui algumas coisas que talvez vocês não percebam o jogo também está totalmente em inglês portanto quem não percebe muito em inglês vai ter dificuldade em perceber o que é que tem de fazer aqui enfim, bora lá então vamos começar aqui um novo usar os plantéis atuais usar, enfim, um plantel que vocês tenham feito por exemplo, plantéis que vocês tenham editado aqui no jogo vou usar os atuais da MLB agora escolhemos uma equipa qualquer minha equipa preferida obviamente é os New York Yankees portanto vou escolher aqui os Yankees e vamos avançar isto aqui podemos escolher aqui GM contrato é se nós queremos fazer nós os contratos enfim, se eles têm contratos por exemplo os GMs que é... os contratos são de 3 anos e são baseados na performance da equipa aqui é Fantasy Draft ou seja o Draft é... não é da maneira convencional digamos assim aqui é Allow Legend Free Agents ou seja, jogadores lendários tornarem-se Free Agents para nós irmos pescar acho que a mentira é assim, é divertido se nós queremos fazer uma coisa mais... diferente mas quisermos ser... digamos que... basear-nos na realidade do Baseball nós ativarmos isto vai aparecer aqui sei lá Manny Ramirez vai aparecer Derek Jeters e... Babe Ruth e jogadores assim que enfim que não é a realidade do Baseball obviamente aqui temos também CPU Roster Control ou seja digamos que a máquina controla o roster isto convém meter em off para que vocês possam enfim ter todo o controle sobre a equipa CPU Trading é... basicamente há outras equipas que fazem trocas não é? Ignore Budgets não sei o quê enfim deixem tudo ok tudo como está não mexeu em nada vamos avançar aqui temos outra coisa que é Bem-vindo aos Yankees por favor seleciona as tarefas que queres ter responsabilidade então se eu quiser por exemplo só treinar a equipa e não fazer trocas não... desculpem não fazer nada ok escolha esta Coaching Coaching Tasks que é tarefas de treinador não escolho mais não faço mais nada não tomo conta de contratos não escolho não faço trocas não vou buscar jogadores por exemplo que estejam no Wavers no Wavers é tipo a lista de transferências digamos assim aqui da MLB não faço não trato de renovações contratuais não faço nada tá? é só mesmo treinar a equipa Development Tasks é tipo apenas somos responsáveis por Scouting ou seja procurar novos jogadores e depois temos aqui Manager Tasks que é o que um GM um General Manager o diretor de uma equipa faz que é contratar e despedir pessoal basicamente escolher os 40 homens que fazem parte do plantel obviamente que na MLB apenas estão 25 mas por exemplo vocês podem escolher 40 se há algum que se lesionar desses 25 desculpem se há algum que se lesionar desses 25 vocês podem acionar outro que faz parte dos 40 dos 40 porque se por exemplo vocês tiverem 25 mesmo 25 jogadores não tiverem 40 se um se lesionar vocês ficam com 24 não podem adicionar mais nenhum enfim basicamente aqui o Manager Tasks gera tudo desde trocas a contratos a ir buscar jogadores sem sem clube enfim trata de tudo eu vou escolher este que é para então é aqui avançar tá aqui podemos escolher então Spring Training Regular Season ou seja se queremos começar já na época regular ou se queremos começar do Spring Training eu obviamente que enfim aconselho todos vocês a começarem do Spring Training porque tem mais tempo para obviamente eita tem mais tempo obviamente para mexer na equipa para fazer as coisas as alterações que vocês querem fazer aqui então o que é que temos aqui aqui temos o roster podemos escolher o roster ok está na MLB MLB AAA está podemos chamar o pessoal a MLB como é que fazemos isso por exemplo vamos ver aqui o Ender Inciarte vamos clicar nele mover para a MLB mover para o AA mover para a classe A ou adicionar aos ao plantel dos 40 homens está podemos fazer várias coisas aqui é connosco se eu quero por exemplo relegar aqui um jogador sei lá se eu quero relegar aqui um jogador Clark Schmidt Clark Schmidt foi recentemente para os AAA não foi? acho que foi enfim por exemplo aqui o Esteban Floreal agora chega aqui vamos clicar nos AAA sim está nos AAA se eu quiser chego ao pé dele novamente mover para a MLB e está ele está na MLB ok vimos aqui o roster isto isto aqui não interessa para nada sinceramente é mais ou menos para vocês verem os salários das vossas equipas está ali 241 milhões para o ano que vem vai estar em 120 milhões porque alguém vai sair alguém está a terminar o contrato enfim isto não interessa muito sinceramente aqui as lineups aqui é obviamente que é importante virmos aqui mexer por exemplo baseado na equipa que está aqui eu colocaria Ben Rovert porquê? era o Kylie Gashioca mano não está aqui o agora que eu estou a ouvir não está aqui o o trevinho meu o trevinho onde é que ele está? sozinha não atualizaram isto de certeza não está aqui o trevinho enfim se ele está lesionado ou assim não interessa o que é que podemos fazer aqui? por exemplo Isaiah Kainer for Lepha sim vou colocar assim vou colocar o DJ Lemeio vou colocar não sei se eu colocaria aqui o Isaiah Kainer for Lepha se calhar não talvez sim DJ Lemeio Giancarlo Santa não colocaria aqui o Aaron Judge aqui colocaria o Anthony Rizzo aqui colocaria o Giancarlo Stanton Josh Donaldson Gleyber Torres Joey Gallo e Kylie Gashioca era mesmo esta equipa esta era a minha line-up dos Yankees enfim se bem que é pá é sempre um um risco porque o Isaiah Kainer for Lepha chega muito à base mas não sei enfim não sei não sei mas enfim isto não é esta gostaria mesmo de mostrar como é que funciona aqui isto temos as line-ups que é escolherem a equipa obviamente temos o Pitching Rotation podemos escolher a rotação dos pitchers a cada 5 dias o pitcher vai lançar temos o Garrett Cole Luiz Feverino Jameson Tyone Jordan Montgomery e Luiz Gil Luiz Gil mas eu prefiro Nester Cortez Nester Cortez aqui no jogo está muito ruim enfim eu o colocaria assim como está está mesmo bom depois temos aqui mais o que? temos o peraí Pitching Rotation então bullpen ok bullpen está ok está depois temos o treino podemos colocar o que quisermos aqui no treino dos jogadores por exemplo se acharmos que o Judge está um pouco mais fraco de por exemplo de sei lá está fraco a fazer it ficamos aqui e colocamos a fazer Betting Cage ok por exemplo Garrett Cole não está a jogar bem sei lá podemos por exemplo ele está a fazer muitos erros no campo defensivos temos Fielding Drills coisas do género tá? enfim é só para exemplificar tá? nada de muito complexo ou podem nem mexer que fica tudo automático e a CPU trata do resto Budget aqui é importante porque é que é importante porque é que é importante vocês têm que ter o Budget vocês não podem exceder um certo limite de Budget ou seja a equipa tem ali Team Revenue lá em cima a verde se vocês repararem bem lá em cima está Team Revenue ou seja o dinheiro que a equipa recebe e nós estamos a gastar estamos a gastar 228 milhões em jogadores em salários temos 28 milhões .5 em Revenue Sharing 13 milhões em Staff 3.6 milhões em em basicamente impostos portanto isso dá então um threshold de 210 mil ou seja nós temos 210 mil dólares para por exemplo investir em jogadores os jogadores normalmente querem contratos de milhões portanto nós não dava para fazer nada a única coisa que nós podíamos fazer mesmo era ou trocas ou talvez por exemplo mandarmos um jogador imaginem não queremos o DJ LeMayo não queremos o DJ LeMayo trocávamos ele e mais alguém por outro outro jogador qualquer que tivesse dentro mais ou menos do mesmo salário porque o DJ LeMay como vocês veem ali ganha 15 milhões de dólares anuais portanto nós íamos buscar por exemplo um jogador sei lá vamos imaginar um jogador que custava 25 tinha um um salary cap ganhava de salário 25 milhões já não dava para nada já não conseguimos fazer nada portanto nunca ia dar certo temos ali budget available ou available budget ou seja o dinheiro que podemos gastar ainda 9 milhões tínhamos de buscar por exemplo sei lá vamos aqui aos free agents quem é que temos aqui Michael Conforto nada mal Michael Conforto aqui Michael Conforto um melhorzinho talvez temos aqui o Trevor Trevor Rosenthal mas acho que o Zenki tem bons pictures Johnny Coelho bom pitcher também quem tiver numa equipa Dellen Batances quem tiver numa equipa assim Wilson Ramos quem tiver numa equipa assim mais fraca há aqui muitos free agents interessantes por exemplo Pedro Strop o brutal chegar aqui ao Marco Conforto ele quer 28 milhões ok por exemplo nós aqui podemos fazer o que quisermos vou lhe dar ele quer 5 milhões por ano dava-lhe um ano contrato ali é o interesse dele vocês veem esta rodinha aquela barra ali que diz interesse interest está amarelo aumentamos um bocadinho mais para ver se fica a ver aquilo vai subindo ok 9.5 milhões um ano para o Michael Conforto ele já tem interesse poderia assinar connosco aqui é o que ele irá fazer no plantel por exemplo que é de inicio jogador de inicio jogador que basicamente vai jogar quase todos os dias isto é Death que é para dar tipo densidade né densidade a profundidade ao plantel ou seja não é um jogador que vai ser indispensável e vai jogar sempre vai para ir jogando vocês veem que o interesse dele ali diminuiu enfim colocávamos aqui por exemplo Star né que é tipo estrela e ele imediatamente vinha não queria dizer que ele fosse jogar comigo não se calhar não jogava sempre mas enfim aqui temos todo toda digamos que a parte negocial de contratar um jogador portanto este é bastante complexo quem não tem familiaridade com este tipo de de jogos assim de simulação simuladores basicamente como é por exemplo o futebol manager sei lá assim coisas de simulação em que vocês tem total controle de uma equipa podem mexer em todos os aspectos da equipa pá é mais complicado ok vamos ver aqui as trocas fazer uma troca vamos aqui as trocas sei lá vamos imaginar nunca ia fazer uma troca aqui do Judge ou assim mas vamos imaginar eu agora pá um jogador que eu ando muito descontente com ele que eu acho que ele já devia ter saído dos Yankees é aqui o Aaron Hicks o cara que o Aaron Hicks o Aaron Hicks ele ganha 10 milhões anuais e agora queria um center fielder tinha de ver onde é que eu podia arranjar um bom center fielder que obviamente as equipas quisessem temos aqui um jogador interessante que é o Cedric Mullins dos Baltimore Orioles por exemplo vamos ver vamos ver aqui não isto é é assim Red Sox quem é que temos aqui de center fielder Henrique Hernandes ou Kike Kike Hernandes eu não sinceramente não gosto muito do Kike Hernandes acho que ele é um bom jogador tipo faz tudo um pouco acho que ele é um bom jogador para tipo estar no banco e nós usarmos como arma mas para jogar sempre todos os dias não não gosto enfim center fielder Kevin Kiermaier também não sou muito fã do Kevin Kiermaier ele era muito bom defensivamente mas acho que ele falta-lhe coisas como batedor lá em cima vocês estão a ver que a barrinha se vocês virem a barrinha a barrinha está a azul e está para lá ou seja a equipa em questão a equipa que nós vamos tentar fazer troca não tem interesse por exemplo se nós adicionarmos aqui o Vladimir Junior ok? não tem interesse em trocar sei lá Vladimir Guerreiro enfim George Springer por exemplo George Springer é é top meu já tem há 32 anos meu que é um tipo mais novo sei lá vamos imaginar aqui vamos ver aqui Luís Roberto máquina vamos oferecer a troca o que é que eles dizem? acho que devias dar mais valor a nós ok eles não querem obviamente porque o Luís Roberto é um super jogador super novo ainda e o Aaron Hicks é um jogador que já está com uma certa idade 32 anos e enfim não é nada de especial sinceramente vamos sei lá dá aqui o Ender em Siarte por exemplo outro Centrafil que temos ali nas Miner Leagues e vamos pá vamos tentar aqui rechear isto para ver se eles aceitam Miguel Andohar é pá Miguel Andohar acho que ainda dava assim ainda fazer qualquer coisa tipo meu Castro Rob Brantley eu sei lá quem é que é este tipo nem conheço tentar eles querem mais obviamente não é? enfim nós tínhamos de negociar aqui com eles para eles aceitarem é pá eu vou dar um qualquer só mesmo para ver se eles aceitam não não ainda querem mais pá tipo esquece esquece que eles estão feitos otários eles querem muito vamos buscar aqui outro Centrafilter qualquer é só mesmo para vocês ver como é que isto funciona Miles Straw não gosto do Miles Straw sei lá vamos ver aqui Derrick Hill não o que é que vai haver aqui nos Royals também Centrafilter Michael A. Taylor não gosto do Michael A. Taylor Barry Buxton este é tão Byron Buxton desculpem este é tão esquece os Twins não aceitam não aceitam esta troca é óbvio que não esquece eles nunca iam setar aqui temos quem exatamente a mesma ver Chess McCormick não é pá a série é mesmo só para mostrar como é que isto funciona mano Mike Trout esquece que eles nunca iam trocar o Mike Trout não é? Ramon Loriano por exemplo querem? eles querem mais ok mas eles estão propensos a aceitar eles estão naquela se ofereces mais qualquer coisa dá-se bem é que eu posso oferecer mais este tipo olha estão assim mais ou menos interessados ok aceitámos a troca olha aí está e trocámos o Aaron Hicks o Domingo Herman e o Ben Rnotveld pelo Ramon Loriano já temos um um tipo bom já ficava já entusiasta com esta equipa já tirava aqui centrafil está o Joey Galo mas o problema é onde é que ele entra para chegar e diz ele no meio tinha tirado aqui alguém é que o Ramon onde é que está o Ramon Loriano? ah espera aí nós temos de ir a ele e adicioná-lo e temos de ir ao roster onde é que está o Ramon Loriano? temos de vir aqui porque ele está nos AAA temos de fazer assim mover adicionar aos 40 homens e depois temos de vir aqui mover para a MLB nunca se esqueçam quando vou buscar alguém tem de fazer este processo senão não vai dar ok mover para a MLB já está disponível o Ramon Loriano e aqui está ele o problema é que onde é que eu o colocava a jogar nesta equipa? só se tivesse aqui o Gleber Torres ou então tirava aqui o Aizekai na Fralefa e se ele fizesse assim? espera e se eu fizesse assim? calma 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 e se eu fizesse assim? Gleber Torres é uma nodo defensivamente mas enfim ok Gleber Torres aqui a shortstop e a buscar por exemplo aqui tirava o Lemeio o Lemeio passava para a segunda base e passava para DH o Ramon Loriano assim já dava é que depois tinha de alterar aqui isto tudo não é? tinha de alterar aqui esta cena toda esta situação tinha de ficar aqui o DJ Lemeio em primeiro a bater em segundo metia ali o o Aaron Judge em terceiro metia o Anthony Rizzo depois entrava o Giancarlo Stanton o Josh Donaldson o Ramon Loriano o Gleber Torres de Joe Gallo e Kylie Gashel se tivessem aqui mais o Ramon Loriano era topzinho enfim tivemos muito tempo só para fazer uma troca mas enfim era para vocês perceberem como é que isto funciona está trades transações aqui é para procurarmos jogadores podemos procurar por primeiro nome idade etc ok podemos procurar aqui potencial podemos escolher queremos potencial até 99 sei lá de 1 a 99 não queremos por exemplo sei lá temos um jogador assim de vá entre 75 e e 99 vamos ver Mike Trout Jacob the Grom temos aqui os jogadores mais ou menos ok com 99 98 overall enfim tem de ser mais rápido porque o vídeo já está a ficar gigante transações contratos ok contratos por exemplo aqui temos de como eu já disse isto é para gerenciar tudo aqui o Aaron Boone tem dois anos de contrato para já eu eu despedia já o Aaron Boone sinceramente mas pronto temos aqui o Leo Manuta que tem um ano de contrato que é os o treinador dos batedores aqui é o treinador dos pitchers também tem um ano de contrato temos de estar sempre atentes a isto ok é como eu disse isto é muito complexo e é completo temos de estar sempre atentes a esta situação por exemplo sim o que é que eu fiz e eu despedi o homem sem querer sem querer despedir o homem sei lá é um qualquer e não era aquilo que eu queria fazer já estou da barraca enfim mas por exemplo aqui é para despedir o treinador eu não quero fazer isso obviamente quero como é que eu faço para enfim agora tínhamos de ir procurar um treinador de batedores sei lá pode ser este vai é um qualquer vai dá-lhe aí aceitou ok só para não estar sem treinador isto faz-me impressão contratos de olheiros ok esta parte é complexa por exemplo por exemplo temos aqui olheiros atuais eficiência pictures ou seja isto é melhor encontrar jogadores de posição como vocês veem ali tem 89 de overall aqui não tem jogadores de posição este é melhor este tem maior eficiência a encontrar jogadores bons mas este é internacional mas este enfim não é grande coisa outro que é melhor para é bom para para pitchers e para jogadores de posição este é internacional por exemplo podíamos despedir aqui alguém despedíamos um e íamos procurar outro ok treinadores puníveis podíamos despedir aqui procurar isto não é treinadores isto é olheiros ou seja o pessoal que anda a ver os melhores jogadores e a reportar para nós nós aqui isto é tudo um controle tínhamos de ir ver quem são os melhores se conseguimos encontrar melhor por exemplo sei lá deixa-me encontrar aqui como seja este é mais ou menos imagine agora quero despedi-lo e vou procurar outro peço então dá para despedir tem que ser aqui Jeff ah ok ok isto é jogadores olheiros que estão disponíveis ou seja jogadores olheiros sem contrato olha lá vai por exemplo pá eu acho que eles são todos aqui bons os 12 anos portanto não ia despedir ninguém treinadores já vimos já vimos não vimos bem os treinadores porque eu queria tipo oferecer contratos mas enfim temos aqui alguns e agora tínhamos de ir aqui sei lá aquisições é que tínhamos de ver mais aqui aquisições por exemplo sei lá agora íamos aqui ao Judge vamos imaginar o Judge está quase sem contrato vamos aqui a ele aqui é para colocar o ou entrares depois na lista de transferências humm não mas eu queria era dar-lhe oferecer-lhe um contrato contrato não tem opções de contrato agora não sei porque não dá para dar enfim enfim há algum ponto da temporada vai dar para nós oferecermos contratos tá a eles e oferecer contratos também aos treinadores estejam atentos a isso quem começar então aqui ah tá aqui contrat extensions ok extensões contratuais por exemplo o Judge vou lhe dar uma oferta 5 anos ai 175 milhões vai ok bumba assinou por exemplo onde é que está a dizer onde é que está a dizer o contrato que ele tem o contrato que ele tem ok está ali ele tem um ano de contrato por exemplo aqui o Joey Gallo o Chad Green tem um ano de contrato também não isto não está bem tem todos só um ano de contrato não pode ser ah ok é assim é assim aqueles só estavam com um ano de contrato por exemplo cá em baixo está salary guide ele tem salary guide é salary guide tá ele tem 3 anos de contrato parece-me sim eu acho que sim acho que é isto que é que está ali tá trade talks simular jogar o próximo jogo o que é que temos aqui mais transações contratos aqui é sobre a liga estatísticas e etc 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 top prospects por exemplo estamos aqui jogadores que no futuro poderão vir a ser grandes jogadores jogadores ok e deixa-me ver aqui o que é que ele mostrar mais aqui e stadium assignments o que é que aparece aqui 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 importante espero que tenham entendido por exemplo nós temos ali salários dinheiro disponível para salários o budget ficamos com 18 milhões e 39 tiramos o hicks da equação e mais alguns movemos 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 3 homens movemos 3 homens do plantel ganhavam um x veio o veio aqui o ramon loriano aqui olha aqui é um bom sítio para vocês verem o contrato que eles têm por exemplo o Garrett Cole está no primeiro ano de 7 o Josh Donaldson está no primeiro ano de 2 Giancarlo Stanton está no primeiro de 6 o Judge está no primeiro de 6 que assinamos agora o contrato com ele aqui é o melhor sítio para vocês verem como quem está a terminar o contrato quanto tempo ainda têm de contrato o Rizzo tem 2 anos por exemplo aqui o Aroldis Chapman já tinha de assinar com ele que ele já tem só tem um ano apesar da idade mas acho que ainda assinavam mais um ano com ele o Lemeio tem 5 o Zach Britton o Joey Gallo também tem só 1 o Luís Cheverino o Gleyber Torres também só tem 1 ah mas o Gleyber Torres acho que acho que o Gleyber Torres ainda não cumpriu o tempo necessário na MLB para se tornar free agent enfim vocês podem ver aqui pessoal a terminar o contrato eu agora tinha de ir daqui Miguel Andujar então o que é que eu fiz? eu nem sei o que é que eu fiz acho que eu cliquei por posição ok enfim aqui é o melhor sítio MLB ok aqui é o melhor sítio para nós vermos Miguel Andujar Contrato aqui é o melhor sítio para nós é pena é que aqui não dá para nós clicarmos no jogador e ir negociar com ele diretamente Miguel Andujar no raro estava a terminar o contrato eu chegava ao pé dele clicava e dava-lhe uma nova proposta não tem de sair daqui tem de ir aqui aos onde é que era? é aqui em baixo extensões de contrato tinha de estar aqui e ver dele isso é que é chato mas enfim já vimos aqui free agents jogadores que estão atualmente sem clube calendário jogar o próximo jogo extensões mais uma vez roster line-up se quer escolher os jogadores que vão jogar a ordem na line-up a rotação dos pitchers treino budget golos ou seja objetivos do GM do general manager ano 1-3 ganhar a divisão ok contrato gold ganhar uma World Series ok tá ou seja o objetivo que nós temos no nosso contrato é todos os anos temos de ganhar a World Series a World Series não desculpem temos de ganhar temos de ganhar a divisão ou seja temos de ficar em primeiro lugar na divisão anualmente faz parte do contrato do general manager depois temos ali ganhar uma World Series também faz parte do do contrato e depois temos ali também performance da equipa ganhar 10 jogos consecutivos ganhar 10 séries consecutivas ganhar 20 jogos num único mês ganhar 95 jogos numa temporada e terminar com o melhor record na MLB os contratos que temos é o os objetivos que temos na performance da equipa obviamente que os Yankees é uma equipa grande tem sempre é sempre puxadinho os objetivos né se uma equipa mais pequena tinha outro tipo de objetivos o que é que podemos ver mais aqui sei lá aqui não há nada de ser nada não não sei se faltou falar de alguma coisa se por acaso faltou se tem mais alguma dúvida deixem nos comentários tá que eu depois faço outro vídeo a explicar qualquer coisa que vocês tenham dúvida aqui no modo franchise enfim trocas é isso faz uma troca vê o como é que eu dizer o livro de trocas também não interessa muito sinceramente transações completas procurar jogador roster history handbook o que é que temos aqui transações pendentes por exemplo não temos ninguém obviamente transações completas temos o Ramon Laureano e assinámos novo contrato com o Aaron Judge e acho que basicamente é isso não sei se vocês por acaso têm mais alguma dúvida se tiverem como eu já disse deixem nos comentários que eu explico como é que funciona algo que vocês tenham dúvida tá essencialmente é isto amigos vimos tudo aqui é standings que é o lugar é que estamos enfim coisas da liga ok estatísticas etc bom pessoal eu vou ficando então por aqui espero que tenham percebido demorámos um pouquinho nas trocas que eu estava a tentar explicar como funciona as trocas e acabei por me entusiasmo um pouquinho mas espero que tenham entendido tudo aqui basicamente o básico do básico que têm de fazer aqui no mod franchise como eu já disse se tiverem alguma dúvida deixem nos comentários que eu vou esclarecer tá enfim amigos fiquem bem e até a próxima tchau tchau